O governo federal recriou o programa de manutenção do emprego e da renda e por isso agora quem tiver o contrato de trabalho suspenso ou for reduzido a jornada e o salário vai receber o BEM, que é um complemento calculado com base no seguro-desemprego. Nesse vídeo eu vou te mostrar quem tem direito a receber esse benefício, quanto vai ser pago, como receber, como fazer simulações de cálculo para você entender melhor, também vou falar sobre o adiantamento das férias e feriados e muito mais. Como funciona o BEM, esse benefício é para todo empregado com carteira assinada que tiver um contrato de trabalho suspenso, a jornada e o salário reduzidos. Já o empregado com contrato de trabalho intermitente, sem jornada e sem salários fixos, não tem direito ao BEM. Então para aqueles que têm a carteira assinada, o BEM é pago não importa o tempo que o empregado está trabalhando na empresa, não tem um tempo mínimo que você precisa estar trabalhando na empresa para receber o BEM. O governo paga esse benefício que é temporário de no máximo 4 meses, enquanto aquele trabalhador teve a redução do salário dele. Tanto para suspender o contrato de trabalho, como para reduzir a jornada e o salário em 25%, 50% ou até 75%, a empresa precisa negociar com os empregados ou com o sindicato. Para reduzir a jornada de trabalho e o salário em até 25%, a empresa pode negociar diretamente com o funcionário que receber qualquer faixa de salário. Já para reduzir de 50% a 70% também vale o acordo individual, mas só para os funcionários que recebem até 3 salários mínimos, ou seja, até 3.300 reais, ou que recebem mais de 12.867 reais e que tem ensino superior. Para reduzir mais ou menos do que esses percentuais de 25%, 50% e 70%, a empresa precisa propor por meio de negociação coletiva, ou seja, direto com o sindicato. E para suspender o contrato de trabalho também vale o acordo individual entre a empresa e o funcionário. E as empresas grandes que tiverem um faturamento anual acima de 4,8 milhões em 2019 vão ter que pagar 30% do salário para complementar o benefício emergencial. E esse programa ainda garante o emprego pelo mesmo tempo do corte da jornada e do salário ou da suspensão do contrato de trabalho. Então, se a redução valer por 4 meses, por exemplo, o empregado não vai poder ser demitido também por 4 meses depois que voltar à jornada de trabalho normal. E de quanto vai ser o valor desse benefício? O bem considera o valor do seguro-desemprego que o trabalhador teria direito se fosse mandado embora e depende também da média do salário do empregado e do faturamento anual da empresa em 2019. Então, por exemplo, vai ser pago 50% do seguro-desemprego para quem tiver o salário e a jornada de trabalhos reduzidos pela metade. O valor máximo do benefício pago pelo governo vai ser de até R$ 1.911,84. E quando o empregado recebe cada parcela do bem? Bom, a primeira parcela do bem vai ser depositada 30 dias depois que o Ministério da Economia é informado sobre o acordo de redução de jornada ou da suspensão do contrato. Isso é dever da empresa comunicar ao governo em até 10 dias depois da assinatura do acordo entre a empresa e o empregado. E onde a gente recebe o bem? O bem é redepositado em qualquer banco, desde que não seja conta salário. Então, o empregado precisa ter informado a conta bancária no acordo com a empresa e autorizado repassar a informação dos dados da conta para o governo. O Banco do Brasil e a Caixa são os bancos que operam os pagamentos para os correntistas. Quem tem a conta em outra instituição bancária vai receber uma transferência do Banco do Brasil. Se o empregado não colocou a conta bancária no acordo com a empresa, ou não tem conta em banco, ou que só tem conta salário, vai receber o bem por uma poupança digital que vai ser aberta automaticamente pela Caixa. Dá para fazer transferências pelo aplicativo do Caixa Tem e pagar boletos diretamente da poupança digital. O aplicativo também dá instruções de como sacar o dinheiro. No caso da suspensão temporária do contrato de trabalho, a empresa tem que continuar pagando todos os benefícios que eram concedidos antes para o empregado, como vale-transporte e vale-refeição, por exemplo. Além disso, a empresa também vai poder antecipar as férias do empregado. Só precisa informar com antecedência de no mínimo 48 horas por escrito ou por meio eletrônico. A empresa também pode alterar o regime de trabalho de presencial para o teletrabalho, trabalho remoto, outro tipo de trabalho à distância e determinar a volta ao regime de trabalho normal presencial. Isso a empresa pode fazer independente de ter feito acordo individual ou coletivo, de ter suspendido o contrato, enfim. O governo também criou o regime especial de compensação de banco de horas, com o objetivo de ampliar o período para ajuste de horas trabalhadas para aqueles empregados que não cumpriram toda a jornada de trabalho que deveriam por causa das medidas de restrições de funcionamento de algumas atividades econômicas. No regime especial, o empregado tem até 18 meses para compensar as horas negativas. O normal é variar entre 6 e 12 meses. Além disso, as empresas também podem dar férias coletivas, as empresas podem antecipar folgas de feriados federais, estaduais, distretais e municipais, incluindo os religiosos. O governo decidiu também suspender a obrigatoriedade de fazer exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, tirando o exame demissional. Esse precisa fazer. Então vamos fazer aqui algumas simulações na calculadora do site da Folha. Se a média salarial dos últimos 3 meses foi de R$ 1.200, a empresa pode fazer um acordo individual e o empregado teria uma redução de 2,8% em relação à média. Receberia R$ 1.175. E nesse novo pagamento, o empregador paga R$ 900 e o governo contribui com R$ 275 no seguro-desemprego. Já com a mesma média salarial e se o empregador fizer um acordo coletivo com o sindicato dos trabalhadores, a redução de jornadas e salário pode ser de qualquer percentual. Mas o trabalhador não recebe o benefício do governo se o corte for abaixo de 25%. Supondo que seja de 30%, o empregado recebe R$ 1.115 nessa simulação e tem uma redução de 7,8% em relação à média. O empregador passa a pagar R$ 840 e o governo contribui com R$ 275 do seguro-desemprego. Agora, para suspender o contrato, o acordo pode ser individual com quem recebe até R$ 3.300 com ensino superior ou salário acima de R$ 2.867. Para os outros casos, precisa fazer um acordo coletivo. Supondo que a empresa tenha tido uma renda bruta de até R$ 4,8 milhões em 2019, o empregado ganharia R$ 1.100 na nossa simulação. Sendo uma redução de 8,33% em relação à média. Com a empresa pagando nada e o governo contribuindo com R$ 1.100 no seguro-desemprego. Já se a empresa teve uma renda bruta maior de R$ 4,8 milhões em 2019, o empregado recebe R$ 1.130. Tem uma redução de 5,83% em relação à média. A empresa paga R$ 360 e o governo contribui com R$ 770 do seguro-desemprego. Se você gostou desse vídeo, compartilha, dá um joinha, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Até mais!